Lá vem o Marcos Descendo o morro da vossa ovelina Taca-lhe pau! Módulos Banda Audio Parts Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Mas o arco vem! Só vem o safadinha Mas o arco vem! Mas o arco vem! Mas o arco vem! Mas o arco vem! Módulos Banda Audio Parts Lá vem o Marcos Descendo o morro da vossa ovelina Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Pode cair! Taca-lhe pau! Pode cair! Taca-lhe pau! Mas o arco vem! Mas o arco vem! Mas o arco vem! Só vem o safadinha Taca-lhe pau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma